Olá, eu sou a professora Camila do curso Alternativa e eu vim trazer para vocês algumas dicas da história para o vestibular 2014. Para entender o mundo antigo, são necessários saber alguns conceitos básicos, como por exemplo, cidades-estados. Cidades-estados são cidades completamente autárquicas, ou seja, independentes entre si, econômica e politicamente. Na Grécia, algumas cidades-estados mais influentes foram Atenas e Esparta. Na Península Itálica, Roma. Polis é outro conceito importante. Essa seria a vida dentro da cidade-estado. Um conjunto do cidadão, da sua participação política e da religião politeísta. O conceito de cidadania também é bastante diferenciado do que nós temos hoje. O cidadão em Atenas era uma pequena parte da população, eram apenas aquelas pessoas com pai e mãe nascidos em Atenas. A escravidão no mundo antigo deve ser entendida de forma bastante diferenciada da escravidão moderna. Na antiguidade clássica, era em sua maioria obtida por dívidas ou pela conquista de outros povos. Uma quebra do sistema não era cogitada por seus integrantes. Bom, essas foram as dicas de mundo antigo para a prova da história da UFSM 2014.